Olá pessoal, aqui é o professor Grins do canal O Matemático.com e hoje, nesse vídeo, então, eu irei resolver esta equação de primeiro grau. Aqui nós temos o denominador 3 e o denominador 4. O 6, quando não tem nada, é 1. Já coloquei o 1 aqui para vocês. Eu vou resolver esta equação de um jeito um pouco diferente daquele que é habitual. Vocês irão ver em seguida. Mas antes, eu gostaria de relembrar àqueles que estão assistindo que é importante para mim que vocês divulguem os vídeos entre seus colegas. E se não forem inscritos, se inscrevam, pois diariamente estarei postando novas vídeo-aulas. Isso sempre estimula o professor a continuar fazendo vídeos de qualidade. Mas, então, iniciando a resolução desta questão, primeiramente, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum desses de baixo aqui. Mínimo múltiplo comum, para quem não sabe, a gente coloca os dois denominadores, o 1 não precisa colocar, e vai dividindo pelo menor número primo. O menor número primo, que é 2, 1 deles dá para dividir por 2, o 3 não dá. Então, copia e faz a divisão 4 por 2. Ainda dá por 2, então, 3 não dá, 2 por 2 é 1. Agora, o 2 não dá mais, o próximo número primo é o 3. Dá 1 aqui, 1 aqui. Ok, quando chegar em 1 aqui, acabou. Multiplicando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses dois aqui é 12. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar ambos os lados pelo 12. Vocês vão ver o que vai acontecer. E aí está, então, coloquei 12 aqui e 12 aqui. Neste caso aqui, se eu multiplicar por 12, vai dar 12x, que dividido por 3 vai dar 4. E então, obteremos 4x. Agora, multiplicando esse 12 por essa parcela aqui, eu deixei indicado aqui, o 12 foi multiplicado, e claro que, posteriormente, eu poderei simplificar esse 12 aqui, por esse 4, que vai dar 3, assim, então, no lugar do 12, ficará 3. E o 4, claro, vai ser 1, e aí não precisa colocar. Já este aqui, 6 vezes 12, 72. E aí está como ficou, né, passando a limpo. Aqui ficou o 3, ainda não resolvi. Vou ter que multiplicar por chuveirinho ou propriedade distributiva. E esse 72 permanece aqui. Então, temos que fazer isso aqui agora. E aí está a execução, então. Menos 3 vezes 2, menos 6x. Menos 3 vezes 1, menos 3. Perfeito. Aqui, como tem x e x, eu posso fazer 4 menos 6. Se eu tenho 4 no banco, 4 reais no banco depositado, tiro 6, eu tirei mais do que tinha. É natural que eu fique devendo 2. 2x. Já este 3 aqui, que não tem x, vai ter que ir para o outro lado, de encontro com 72, que também não tem x. Só que a operação inverte. Fica mais 3. Continuando, então. E após somar, então, né, 72 mais 3, 75. Ok, ficamos assim. É muito habitual a gente tirar esse sinal de menos aqui da frente. Não é obrigado, mas é habitual multiplicar tudo por menos 1. E aí teremos menos vezes menos, dá mais. E aqui está. Mais não precisa colocar. E menos vezes mais, dá menos. E aí, então, a gente passa dividindo esse 2, né, para o outro lado. A operação, que é a multiplicação, vira divisão. E aí teremos como resultado final, menos 75 sobre 2. Ok, este é o valor do x, então. Eu só vou comentar uma outra coisa. Eu multipliquei por menos 1. Como eu disse, não é obrigado. Eu poderia simplesmente deixar negativo aqui e passar para o outro lado, dividindo o menos 2. Só que daí não troca esse sinal. Aqui eu fiz isso, ficou positivo, passou positivo para o outro lado. Mas aqui passa o menos 2, porque a operação envolvida aqui é a multiplicação. Quem passa para o outro lado dividindo é o menos 2 negativo. Esse menos pode estar em cima, pode estar embaixo, pode estar no meio, pode estar assim. É tudo a mesma coisa. Pode estar também aqui, 75 sobre 2. Não importa. Onde ele estiver, o número é o mesmo. Então, duas maneiras de fazer, multiplicando por menos 1 e não multiplicando por menos 1. Ok, pessoal. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês neste vídeo. Espero que essa revisãozinha de base matemática tenha ajudado vocês a reforçar aquilo que vocês já sabem. E com isso, então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.